Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos. Aí é o canal da revista HBE e vamos continuar falando sobre os tabacos da Urban. Esse aqui é o Cherry Frost. Como o próprio nome já diz, uma cerejinha marota. Mas antes da gente seguir com o vídeo, segue a gente aqui, Facebook, Instagram e também aqui no canal do YouTube. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar um comentário e interagir com a gente aí nas redes sociais. Fica o Hot Pack e a gente já vai. Fica o Hot Pack. Fica o Hot Pack. Fala central justamente pra gente conseguir controlar o calor de uma forma mais efetiva e melhor. Assim você consegue mais fumaça, mais sabor, consegue equilibrar e controlar aí quanto tempo sua sessão vai durar. O cheiro dessa essência tem justamente o cheiro de uma bala de cereja. Não tem muito o que descrever. Quando você pega um house, pega um chiclete, alguma coisa que tenha sabor de cereja, você vai assimilar diretamente com essa essência aqui porque o cheiro é igualzinho. Assim como a maioria dos sabores aí dos tabacos com sabor de cereja, ele perfuma muito o ambiente, é um cheiro bem forte e você já consegue sentir de cara que é uma cereja que tá sendo aberta. No cheiro você não sente tanta aí uma refrescância, mentol ou coisa do tipo. Já no sabor, esse gelado é muito forte, é um gelado bem intenso e o gosto de cereja acompanha muito essa questão de ser tão forte quanto. Então você tem uma cereja muito forte, um gosto muito forte e uma refrescância também muito forte. Isso é muito agradável para dias quentes, mas nada que um tabaquinho um pouquinho mais doce consiga equilibrar aí. O mix até para dar uma quebradinha um pouco nessa refrescância, ficaria por conta de morango, framboesa, blackberry, essas coisas que sejam relacionadas a berry e tabacos mais adocicados. Não vai fazer com café em nada aí porque provavelmente vai ficar um pouco ruim. O volume de fumaça tá aí, não tem por que ficar se alongando e é um sabor muito legal, um sabor muito bacana. Aconselho para quem tá à procura aí de uma cereja, de um tabaco um pouquinho mais leve, fica com essa dica aí. Segue a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook e também no YouTube. Se inscreve no nosso canal, faz tudo que tem direito para fortalecer e passa lá no site do tiobob.com.br e utilize o cupom HB10 nas compras acima de R$ 150,00. Você vai ganhar aí 10% de desconto e de quebra vai ajudar muito a gente. Até o próximo vídeo, um forte abraço e valeu!